Em patrocínio, a Polícia Civil concluiu o inquérito que apura o desvio de quase 2 milhões e meio de reais de uma repartição pública. Uma servidora foi indiciada criminalmente e teve os bens bloqueados a pedido da polícia. Vamos conversar com a Débora Pérez para saber quais crimes ela vai responder, porque o montante ali, o valor é extremamente alto, né Débora? Bom dia para você, boa terça. Oi Meire, boa terça a você e a todos que nos acompanham no Balanço Geral Manhã. Primeiramente, ela vai responder por dois crimes, o peculato, ou seja, por apropriação indevida de dinheiro público e também pela inserção de dados falsos em sistema de informação. Segundo as investigações realizadas pela Polícia Civil, a servidora pública, uma mulher de 42 anos, ela executava, trabalhava na função de agente administrativa. E como é que funcionava, então, todo esse crime que era praticado por ela? Ela entrava em contato com os beneficiários da autarquia, alegando que não havia sido feito o desconto em folha referente às consultas e também aos exames. Por isso, eles deveriam ir até a sede do órgão para realizar o pagamento diretamente a ela. Dessa forma, por vários anos, a investigada recebeu e se apropriou de expressiva quantidade de recursos. Levantamentos apontam que isso acontece há 13 anos, período em que ela executou essa função de servidora pública na função de agente administrativa. Segundo ainda a investigação, o prejuízo para os cofres foi de quase 2 milhões e meio. Esse trabalho que tem sido realizado pela Polícia Civil revelou ainda que ela contribuiu, que ela se apossou, usou das facilidades do cargo para receber esses pagamentos, para que ela conseguisse realizar todo esse crime. Ela entrava em contato, então, com essas pessoas, pedia para que eles fossem até o local realizar o pagamento e para que isso não fosse descoberto por nenhum outro funcionário também dessa mesma repartição. Ela dava baixa ali no sistema, incluindo informações faixas, para que esse dinheiro ela já conseguisse retirar ele, até porque essas pessoas faziam esses pagamentos em dinheiro. Além do indiciamento, a Polícia Civil pediu bloqueio de bens e ativos da investigada para ressarcimento do prejuízo causado. Nem o nome da autarquia e nem da servidora foram divulgados. Então, a gente continua acompanhando esse trabalho da Polícia Civil na cidade de Patrocínio, viu, Meire?